Eu sou fã dessa canção O coração faz assim Você se apaixonou pelo tempo Pra que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo deixar saída Não é não Agora aguenta o coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta o coração Você não tem mais a razão Você é pronto e esquece Que você foi o meu Coração Coração Diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito Por que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar E é um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta o coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta o coração Você não tem mais a razão Você é pronto e esquece que você sou eu Agora aguenta o coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Muito medo O mar não é nenhum brinquedo Agora aguenta o coração Você não tem mais a razão Você é pronto e esquece que você sou eu Você é pronto e esquece que você sou eu Você é pronto e esquece que você sou eu Você viu?